O Fogo O Fogo O Fogo cai, o Fogo cai porque Jesus está presente E o Fogo vai queimar, o Fogo queima E o Senhor vai batizando muitos crentes E o Senhor vai renovando muita gente O Fogo está caindo aqui em cima do altar É fogo por todo lado, Deus está neste lugar Se você está doente, Ele pode te curar É somente você crer e a Ele dá lugar Se tem alguma coisa que procura impedir Este fogo vai queimar e o inimigo vai fugir Comece a glorificar porque Jesus está aqui Abra o teu coração e deixa Ele entrar em ti O Fogo cai aqui, o Fogo cai O Fogo cai porque Jesus está presente E o Fogo vai queimar, o Fogo queima E o Senhor vai batizando muitos crentes E o Senhor vai renovando muita gente E o Senhor vai queimar, o Fogo cai E o Senhor vai queimar, o Fogo cai E o Senhor vai queimar, o Fogo cai